A polícia ouviu hoje à tarde o homem que teve um caso com a mulher do Ramon, o motorista de aplicativo que matou as duas filhas ao saber dessa traição. Também esteve hoje na delegacia uma testemunha que tinha convívio com a família. Ela contou que pouco antes do crime, o homem fez Ramon se ajoelhar na frente dele e pedir desculpas por espalhar boatos sobre a traição. O homem que teria um relacionamento com a mulher de Ramon foi ouvido na delegacia de homicídios por cerca de uma hora durante a tarde. Saiu sem falar com a imprensa. Ele confirmou o que já foi investigado em relação ao relacionamento que ele teve. Então a gente tem até quinta-feira para concluir os inquéritos e assim a gente finalizando as investigações vamos detalhar todos os passos da investigação. Na sequência, uma pessoa que tinha convívio com Ramon e a mulher dele também prestou o depoimento. Sem mostrar o rosto, contou como era o convívio do casal. Não havia brigas, não havia contendas. Ele sempre muito humilde, um ótimo pai, um bom marido. Toda a vida foi assim, a gente que convivia, a gente via. E relembrou a condição para que os dois fossem reaceitos na igreja. Como eles não estavam na igreja, devido a confusão sobre isso, Ramon não aceitava ficar na igreja. Só que como a Dayan gostava muito e queria voltar, eles voltaram e aí eu não sei se surgiu do pastor ou da equipe dele que ele deveria pedir perdão para poder voltar, porque ele tinha feito injúrias contra o pastor. Então, foi feito isso, o Ramon ajoelhou diante do pastor e pediu perdão. Pouco tempo depois, o que o povo fala, o que ele mesmo relatou naqueles áudios, que ele pegou a mulher no flagro com o pastor. O mesmo que impôs a condição de que ele deveria ter pedido perdão. Quando foi preso, Ramon confessou em depoimento informal à polícia que matou as filhas, Mirielle e Cecília, de 8 e 4 anos de idade, e que cometeu o crime para se vingar da mulher. Na última sexta-feira, uma equipe da Delegacia de Homicídios foi ao Hospital de Urgências de Goiás para ouvir formalmente o suspeito. De acordo com a defesa, Ramon só assinou um termo afirmando nada a declarar. Não deu a versão dele sobre os fatos. Ele foi transferido para o complexo prisional de Aparecida. Ele tenta falar, mas a voz dele sequer sai. Ele perguntou como estão os familiares dele, demonstrou uma certa preocupação, perguntou sobre a mãe, sobre o pai, mas sem conseguir falar muita coisa. Ele falou assim, olha o estado que eu estou, não era para eu estar assim. Só que ele falou, olha o estado que eu estou, não era para eu estar assim. Não é que assim, com aquele ar de era para eu estar bem. Olha como eu estou, não era para eu estar assim, mas no sentido de era para eu ter morrido. A defesa ainda tenta que Ramon responda ao processo em liberdade. A defesa entende que a GCM usurpou as atribuições da Polícia Civil Militar, vez que realizou buscas, diligências, investigações, saindo até aqui de Goiânia, indo para o município na região metropolitana. Então, frente a essa ilegalidade, a gente pediu o relaxamento da prisão em flagrante. A juíza resolveu manter a prisão dele e nós estamos manejando um habeas corpus para que ele possa responder ao processo em liberdade. Também foram colhidos os depoimentos do pai, da irmã e do cunhado de Ramon. Segundo os relatos, ele estava tomando medicamentos por conta própria, nada que ateste de fato algum problema mental diagnosticado por médico. Eles falaram que realmente o autor sempre foi um pai presente, não tem histórico de violência. Afirmou que ele estava tendo problema com ansiedade e que estava tomando medicação natural. Porém, falaram que ele não estava fazendo um tratamento médico. A mulher de Ramon também foi ouvida na terça passada. Ela confirmou que foi pega em flagrante pelo marido com outro homem. Ela falou que tinha um relacionamento de 12 anos, que relatou que não tem essa história de agressão realmente. o autor não tem passagem pela polícia. E que quando ele chegou e deparou ali, pegou ali um flagra em relação a que ela estava com outra pessoa, ele chegou a agredi-la. A mulher disse ao delegado que há anos Ramon já havia ameaçado matar ela e as filhas, caso descobrisse uma traição. Ela confirmou que há mais ou menos um ano e meio, dois anos, tinha sido ameaçada caso pegasse uma traição e ia matar as crianças e depois ele se matar. Foi ouvida agora uma testemunha muito próxima na família, na qual ele confirmou, além dessa ameaça que teve um ano e meio, quase dois anos atrás, que cerca de um mês e meio atrás, realmente ele tinha falado com ela que caso pegasse uma traição, ele iria matar as crianças e depois se matar. E aí E aí E aí E aí